Boa tarde caro ouvinte, estão no ar mais uma edição do teu programa Magluti, é momento para dizer seja bem vindo. Temos encontro contigo todas as terças-feiras, das 12h10 às 12h30, como sempre. Para hoje temos como tema atividades alternativas à pesca na diversificação de fontes de renda. Bom, falar de atividades alternativas à pesca na diversificação de fontes de renda é o mesmo que falar de uma de duas ou mais atividades pelas quais se pode optar diferente da pesca, na qual podem mudar a forma de ganhar dinheiro ou mesmo melhorar a renda. Por sua vez, estas atividades alternativas podem também ajudar no incremento da produção familiar, de modo a reduzir a pressão sobre os recursos pesqueiros e total dependência sobre os mesmos. E para tal temos como convidado o Sr. Abílio Langa, afeto ao Departamento de Pescas e Aquacultura, no Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, delegação de Inhambane. Eu sou o Jonas Jacinto Chambu, estou na produção e apresentação do programa Magluti. Magluti é um programa de educação ambiental marinho e costeiro da Ocean Revolution Moçambique em parceria com a Rádio Moçambique. Em menos de um quarto de hora abordaremos a temática de hoje, atividades alternativas à pesca na diversificação de fontes de renda. Não saia daí, caro ouvinte. Magluti é um programa de educação ambiental marinho e costeiro da Ocean Revolution Moçambique. A Ocean Revolution Moçambique tem apoiado os pescadores da Baía de Inhambane, nos distritos de Inhambane, Machixe, Murrumbene e Jangamo, na criação de atividades alternativas à pesca e na diversificação de fontes de renda. Procedendo com a entrega de animais de pequeno porte, sementes de hortícula, pulverizadores e pesticidas. E para falar da aquacultura como uma das alternativas à pesca, já temos cá conosco o nosso convidado, o Sr. Abílio Langa, afeto ao Departamento de Pesca no IDEPA. Seja bem-vindo e desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite, Sr. Langa. A primeira questão que lhe coloco é o que é aquacultura? Aquacultura é a criação de organismos aquáticos no ambiente controlado. Como bem definiu a aquacultura, e falando de alternativas à pesca e na diversificação de fontes de renda, será que a aquacultura pode ser considerada como uma atividade alternativa à pesca? A princípio, sim. A aquacultura, querendo adotar medidas alternativas à pesca, a aquacultura é uma alternativa mais viável. A província de Inhambane tem potenciais locais para a prática da aquacultura. Quais têm sido os desafios que o IDEPA tem enfrentado durante a materialização desta atividade? Bom, o IDEPA tem desenvolvido estratégias, tem desenhado estratégias para a prática desta atividade. Contudo, ao nível das comunidades, os nossos fisicultores, encontramos um grande desafio, que é justamente a alocação dos insumos. Estou a falar de ração, estou a falar de alevinos, sendo que estes insumos estão caros. E é preciso que haja uma balança, um equilíbrio sobre a aquisição deste insumo, ou sobre o preço que esteja balanceado. É do conhecimento que a província de Inhambane tem uma empresa que produz a ração e também produz alevinos. Mas também a aquisição destes insumos nesta empresa que funciona na província, a nível nacional, a ração não está a baixo preço. E isto não tem sido tão fácil para que os fisicultores possam adquirir, uma vez que estes insumos são vendidos em sacos selados. E a cultura que nós desenvolvemos, ou a fisicultura que desenvolvemos a nível da província, é uma fisicultura artesanal, na sua maioria. Os nossos fisicultores são de baixa renda, lhes torna difícil, a propósito, para adquirir estes insumos. E tem sido uma alternativa nossa, produzir a ração alternativa na base de restúrbios de machamba, ou ingredientes localmente disponíveis. E também, para suprirmos este déficit de alevinos, tem sido um grande desafio instalarmos pequenas unidades de produção de alevinos para facilitar a alocação ao nível dos fisicultores. Quer dizer, isto trará aos fisicultores uma motivação. E onde nós conseguimos alocar os alevinos, ensinamos a produção de ração alternativa, ou potenciamos a produção de ração alternativa, estaríamos, sim, a revitalizarmos atividades de aquacultura ao nível da província. Não saia daí, caro ouvinte, e vamos desde já ouvir a música do Deltino Guerreiro, juntamente com o Azagaia, com o tema Com Amor se Paga, e voltaremos já já para a segunda parte desta entrevista. Ajudi o meu vizinho num dia desses, Como forma de me agradecer, me deu cem paus. Ajudei o São Antônio a manejar o Instagram, me deu cinquenta paus. Também ajudei a avó Maria Numa cena que ela não sabia Me deu vinte paus Ai, 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 ai Amor, amor, se paga Eu não quero mais nada Se te der amor Me paga o amor Amor, amor, se paga Eu não quero mais nada Se te der amor Me paga o amor As ver a dona Julia atravessa A rua Me deu uma banana Ai, ai Ai, ai Mas por que que deben pensar que me deben algo Aquilo que faço de coração É de coração Why? You feel like me something Eu não pedi nada Troca Why? You feel like me something Eu não pedi nada Troca Amor, amor, se paga Eu não quero mais nada Se te der amor Me paga o amor Amor, amor, se paga Eu não quero mais nada Se te der amor Me paga o amor Perdoe a falta de preço Mas se eu não ajudar Amagreço O azar não tem dia A sorte não tem endereço Amor não tem câmbio Eu falo sempre o que valo Um sorriso sempre anima Na China ou em Portugal Então dá-me em troca Porque dinheiro é droga Não vejo que já há quem cobra Por um beijo na boca Eu dou tanto amor Que às vezes recebo insultos É preciso ter cuidado Com esses dinheiros ocultos Amor, amor, se paga o que você tem Além do amor Além do amor Acabamos de ouvir a música Do Deltino Guerreiro Juntamente com a Zagueia Com o tema Com o amor se paga Num dia em que estamos a falar De atividades alternativas A pesca Na diversificação De fontes de renda A prática da aquacultura Exige um bom investimento Olhando para a situação Financeira dos pescadores Acha viável A prática desta atividade? São desenhados Como eu já havia dito Estratégias Para o desenvolvimento Mais Com a participativa Da atividade de piscicultura Onde o governo Entra com os 40% E o pescador Ou piscicultor Entra com Outra porcentagem São 60% De modo a facilitar A aquisição destes insumos Isto quer dizer o que? Quer dizer que o piscicultor Vai participar em valor E o Estado Traz todos os insumos Para todo o ciclo De produção E ao fim Após a comercialização O piscicultor Faz o desembolso De outro valor Mas isto é só dizer o que? Isto é só dizer que o piscicultor Não paga todos os 40% De uma vez Ele vai pagando os 30% E os 10% Ele paga Após a comercialização Do seu pescado Qual a importância Da prática Da aquacultura Para o sistema marinho Olhando para a pressão Nos recursos marinhos Na Baía de Nhamana Que se tem vivenciado Ultimamente? Sob o ponto de vista Também De usar a piscicultura Como uma medida alternativa Ela vai diminuir A pressão Dos mares Vai diminuir A pressão Dos rios A pressão Das lagoas Em termos Da pesca Mesmo olhando Neste período Nos períodos de veda Que são colocados Os pescadores Para além deles Ficarem à espera De abertura Como tal Do período de veda Eles podem Podem estar A praticar a piscicultura E comercializar Os produtos Da piscicultura Então isto Não lhes faria Tanta falta Em voltar ao mar E há vários Organismos aquáticos Que podem ser Criados também Não é? Não estamos a falar Só da tilápia Que é a piscicultura Mas também podemos Falar da maricultura Na maricultura Nós estamos a falar De mexilhão Quer dizer A produção de moluscos E estamos a falar Também De outros organismos Como A garopa Como o vermelhão E outras espécies Que podem ser cultivadas De modo a diminuir A pressão do mar E permitiriam Maior conservação Dos ecossistemas Se nós formos olhar De alguns anos Para cá A nossa Bahia Já não tem sido Muito rentável Em termos de pescado E se eles Aderissem A atividade De piscicultura Seria uma grande Valia E traria Uma rentabilidade No bolso Das comunidades Em jeito mesmo De terminar A nossa conversa O que tem a deixar Ficar para quem Deseja desenvolver Esta atividade Bom É simplesmente dizer Que a prática De piscicultura É uma atividade Muito rentável É uma atividade Muito rentável E convidar Muito rentável Para quem O pratica Com dedicação E são Convidados Piscicultores Para aderir Esta atividade E vai ser Um grande Suplemento Justamente No momento Que eles Estão em veda É simplesmente Isto E que Quero dizer Que o governo Está aberto As instituições Que estão Alinhavadas A estas atividades Estão abertas Justamente Para Apoiar Na realização Desta atividade Estivemos Em entrevista Com o nosso Grande convidado O senhor Abilo Langa Do Instituto Nacional De Desenvolvimento Da Pesca E Aquacultura Delegação De Inimbani Na qual Falou da Aquacultura Como uma Atividade Alternativa A pesca Na diversificação De fontes De renda Inimbani 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 Inga-nima lindica e aí que amare Música Apostar em atividades alternativas da pesca Na diversificação de fontes de renda Ajudará a reduzir a pressão sobre os recursos pesqueiros E total dependência dos mesmos Então, porquê não apostar em uma atividade alternativa à pesca? Por hoje é tudo Despede-se Jonas Jacinto Chambo Que esteve na produção e apresentação deste programa Maglute Voltamos na próxima terça-feira à mesma hora Inga-nima lindica de Musambique Inga-nima lindica de Inyambale Inga-nima lindica de Musambique Inga-nima lindica de Inyambale Inga-nima lindica de Musambique Inga-nima lindica de Musambique Inga-nima lindica de Musambique